O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o pagamento de custas periciais pela Fazenda Pública nos casos de gratuidade de justiça deve ser feito de acordo com valores que constam na tabela do próprio Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. O caso analisado foi um recurso do Estado do Mato Grosso do Sul, que foi condenado a pagar quase R$ 5 mil pela realização de uma perícia em um processo solicitada por um beneficiário da assistência gratuita. A Fazenda Pública Estadual sustentou que o valor a ser cobrado deveria seguir a Resolução 232 de 2016 do CNJ, que definiu os honorários pagos aos peritos nos casos em que há gratuidade de justiça. Além disso, pediu para que o pagamento fosse feito somente no final do processo. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul concordou com o pagamento ao fim do processo, mas manteve o valor dos honorários fixados anteriormente, por entender que a resolução do CNJ não tem caráter vinculante. A relatora no STJ, a ministra Isabel Galotti, concordou com os argumentos da Fazenda Pública Estadual e limitou o valor. Ela explicou que a perícia realizada por particular, quando for responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, será paga com recursos públicos e que o valor deve ser fixado conforme prevê a tabela do respectivo tribunal ou do CNJ.